E agora nós vamos falar de música, projeção de vídeos, exposições de arte e muito mais. Tudo isso faz parte da programação do primeiro Festival Independente de Rua de Música e Artes, que começa amanhã em Uberlândia. Eu falo mais com um dos produtores do evento, o Lucas Simão. Lucas, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de um festival desse, que reúne tantas formas de expressão cultural, é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região também, não é mesmo? Com certeza. É muito legal. Obrigado primeiro pelo convite. É muito legal a gente estar fazendo essa primeira edição do festival, porque Uberlândia é uma cidade que tem um histórico cultural muito forte, desde sempre. E há algum tempo atrás, de um tempo atrás até agora, vem acontecendo muitas iniciativas culturais por meio de muitos produtores, pessoais mesmo, independentes, organizações, bandas, produtores, etc., artistas, que estão, pela primeira vez, começando a compor um espaço maior de Uberlândia, principalmente espaços públicos. Tem casas de show desde muito tempo que já são abertas para esse tipo de iniciativa cultural, mas pela primeira vez o Uberlândia está vendo crescer essa produção cultural em espaço público, espaços abertos. E o legal é que todo tipo de apresentação é independente também. Justamente. Quer dizer, aquilo que não tem patrocínio quase sempre, não tem nada ainda gravado ou efetivado por uma produtora, mas tem um espaço agora. Mais ou menos, não é bem por aí. As bandas independentes, todas têm material. Uma prerrogativa do festival era que todos os artistas tivessem material produzido já. A grande questão do artista independente, da banda independente, o independente é no sentido literal da palavra mesmo, de independência. Ele faz tudo por si só. Não só tudo, óbvio, muitas parcerias. Mas acaba que essa independência dele e das parcerias que são próximas dele conseguem levantar tudo. Grava o CD por si só, ele mesmo divulga, ele mesmo monta o evento, ele mesmo vai na casa de show, ele mesmo faz o show, ele mesmo cobre, ele mesmo recebe, ele mesmo paga a banda. Então ele é independente nesse sentido. E qual é a participação que nós temos agora? Quem participa? São artistas nossos aqui. Tem muito estudante, inclusive, também, que tem um futuro profissional independente de música, por exemplo, mas que também é um grande músico. Sim. É, o festival, ele está contando com muitas frentes artísticas. Essa é uma prerrogativa também de unir esses elos. Então a gente tem muita artista local, vai ter muita banda de Uberlândia, artistas da própria Universidade Federal, que são artistas visuais, que vão estar expondo seus trabalhos, que o festival também pretende abrir esse espaço para a exposição, porque o artista, além de produzir, ele precisa expor também em algum momento. Então tem muitos artistas locais de Uberlândia, bandas de Uberlândia, por exemplo, o Discoo, por exemplo, o Light Struck, que são bandas que estão produzindo muito aqui, tocando muito. E a gente vai ter atrações de fora, vão ser mais de seis atrações de fora, mais de vinte atrações no total. Então a gente tem artistas do Rio de Janeiro, que é a banda Gordura Trans, que se apresenta na quinta. Tem artistas da Santa Catarina, que é na sexta, no sábado são dois artistas do Paraná. E no domingo vai ter um artista do Rio Grande do Sul, um artista do Paraná e mais umas cinco bandas locais também. São seis dias de festival. Seis dias de festival. Começa amanhã na terça-feira, dia 31, vai ser em praça pública, vai durante a semana inteira e acaba no domingo, se encerra no domingo no Groove, que é no centro. Eu acho que é legal falar da abertura oficial em si, é na praça. Já vamos convidar todo mundo. Inclusive fica o convite oficial amanhã, dia 31, na praça Adolfo Fonseca, que é a praça da Escola Museu, praça conhecida ali na João Pinheiro. A gente abre as atividades às 18, vai ter a apresentação de uma banda bem legal, que é uma banda instrumental de cúmbia, música do sul, assim, peruana, da América do Sul, é bem dançante. Vai ter a apresentação dessa banda, vai ter uma feira de zines, que são publicações escritas independentes, né, editoras independentes, publicações. Então vai ter essa feirinha de zines acontecendo, essa banda de cúmbia, que é o Jordoc Cúmbia Explosion, e festa até umas 10, 11. É, como são muitos lugares, eu acho que vale a gente falar da programação. Onde a gente consegue encontrar? Tem uma página lá no Facebook, o que tem que digitar pra encontrar? No Facebook, no Instagram também, em todas as redes sociais, você digitar firma, com tudo maiúsculo, F-I-R-E, que é Festival Independente de Rua de Música e Arts, inclusive você pode até fazer esse completo pra achar mais fácil. Vai ter o evento no Face, vai ter a página no Face, vai ter... E dentro disso você também encontra todos os outros links pra acompanhar em todas as plataformas possíveis. Não tem desculpa pra não ir, então. Não tem desculpa pra não ir, tudo gratuito, quero ver todo mundo lá sempre. Lucas, que bom, muito obrigado pelas informações e sucesso nesse projeto e nos próximos também. Obrigado eu pelo espaço, obrigado a todo mundo, esperamos todo mundo lá, a partir de amanhã até domingo, todos os dias. Que bom, muito bom. E o TV Notícias de hoje termina aqui, fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite pra você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí